Fala meus amigos, boa tarde, estamos aqui em Parnamirim, rua Rosa Fernandes da Silva, aqui se chama Piranji de Dentro, Taborda, são vários nomes que o pessoal fala aqui na região, ah lá é Taborda, lá é Piranji de Dentro, então fica aí mais ou menos como isso para vocês, Taborda, é um Piranji de Dentro, para trás, lá em cima é o Bosque das Colinas, aqui no retrovisor, lá atrás é o Bosque das Colinas, o Bosque das Colinas é um local mais tranquilo, mais sossegado, aqui já é mais agitado, aqui já tem muito comércio, tem a UPA aqui na frente, dá para ver que aqui é muito agitado mesmo, bastante movimento, tem essa UPA aqui do lado direito, tem um local para se ajeitar carro, tudo tem aqui, aqui você tem mais casas aqui do lado direito, pegando para o lado esquerdo, entrando vai ter muito mais casas também, isso aqui é a rua principal, e dá para ver como tem comércio, e lá em cima, lá no Bosque das Colinas, tem mais aquele localzinho tranquilo, sossegado, bem sossegado mesmo, aqui é cheio de padaria, academia, tem academia, tem academia aqui, tem academia dobrando, se eu pegar aqui essa rua aqui à direita, eu saio lá na BR-101, ao lado da Escola Técnica Federal, se eu pegar aqui à direita, eu vou pegar uma lá em cima, porque eu vou sair lá ao lado do Rainha do Pastel, hoje aqui está muito bom, hoje aqui tem em conta de tudo, né? Uma época era um pouco mais deserto, agora está show de bola, Parnamirim é muito grande, Parnamirim tem muito setor, a gente anda ali em Nova Parnamirim, anda ali no centro de Parnamirim, mas Parnamirim não é só aquilo, Parnamirim tem muita coisa aqui para dentro, Santa Terezinha, Santa Júlia, é um caminho de Japecanga, que é antes de Japecanga, mas não é Japecanga ainda, tem muita coisa dentro das cidades de Parnamirim, fora Cajupiranga, que é lá para o outro lado, Emaús, Nova Parnamirim já é grande, Copar, Caminho do Sol, todos esses lugares é, todos esses lugares são Parnamirim, aqui vai balançar um pouquinho aqui, porque aqui é Paralanepípedo, mas vamos aqui devagarinho até chegar lá na frente, Chegamos aqui no final, dei uma paradinha, aqui é a Rua Francisco de Assis Vasconcelos, se pegar para o lado esquerdo, vai para o lado do CT do América, e tem um monte de coisa para lá, tem muita, muito, muito condomínio de apartamento, casas, tem alguns condomíniozinhos fechados também naquela região ali, eu já estive me fazendo vídeo lá, porque é dia eu volto de novo, para fazer vídeo aqui, agora estamos na Rua Doutor Mário Negócio, vamos até lá o Rainha do Pastel, que é justamente chegando na BR-101, Almoço, suco grátis, na mesa, R$13,00, aqui, para o lado esquerdo, para o lado direito, tudo Parnamirim, tudo muito, tudo muita coisa aqui nesses lados, tem aqui o Cidade Atacado, que é lá de Mossoró, que é o supermercado Cidade, aí agora eles vieram com um atacadão aqui para Natal, tanto o Cidade como o Queiroz, tem uma rede mais aqui, para o lado esquerdo, a 200 metros, aqui no bairro Rosa dos Ventos, tem uma rede mais ali, o negócio aqui está meio solto aqui do, vamos ver se eu dou uma paradinha aqui para apertar, tem que a pista aqui é grande, vamos lá, vamos acertar isso aqui, não deixar de problema, continuamos na Avenida Doutor Mário Negócio, vamos até o Rainha do Pastel, Parnamirim, a gente sempre mostrando para vocês, Parnamirim, geralmente mais Parnamirim Natal, tem que mostrar a sua, a gente mostra, se tiver que mostrar, Angicos, a gente mostra, Mossoró, a gente mostra no Rio Grande do Norte, Rafa Pastelaria, Pastelaria do Rafa, aqui tem uma rotatória, aqui era um sinal, fizeram uma rotatória, já vamos chegar no Rainha do Pastel, lá no final, aqui um monte de comércio, muita loja de carro aqui para frente, Cidade de Parnamirim, conhecida como Trampolim da Vitória, aí deixando aquele like para a gente, se não for inscrito, se inscreva no canal, nos ajude aí a crescer cada vez mais, agora a meta é chegar nos 6.500 inscritos, chegamos nos 6.000, vamos para 6.029, até pouco tempo aí, que eu dei uma olhadinha, agora vamos para 6.100, 6.050, né, aí 100, vamos para 50 e 50 aí contando, vilagem, vai sair mais uma vilagem aqui, ó, vilagem e pizzaria, vilagem e pizzaria está crescendo, aqui o Rainha do Pastel, vou dar uma paradinha aqui, vou parar ali onde pode, aproveitar esse momento, que estou aqui no Rainha do Pastel, e ver se tem onde parar aqui, o pessoal para muito aqui, tem uma vaguinha ali para mim, aqui do lado desses caminhões, dessa estrada, o Rainha do Pastel aqui, BR-101 aqui na frente, comecei a comer pessoal, esqueci de mostrar aqui, suquinho de goiaba, parei aqui, parei aqui no Rainha do Pastel, pedi dois pastéis, pedi um de carne e um de frango, já comi o pastel de frango, agora vou comer o de carne, e tomando um suquinho de goiaba, valeu, obrigado aí por ter assistido o vídeo, do início ao fim, não esquece aí, se inscreva no canal, deixa o like para a gente, um abraço, tchau.